E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. Fique agora com um vídeo de 360 graus miniatura. E aí galera, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês esta linda miniatura do Volkswagen Passat Variante, na escala 1.24. Esta miniatura é uma miniatura muito difícil de se encontrar. A nossa miniatura era uma sucata, que foi restaurada para nós conseguirmos adquirir o modelo. Como vocês podem ver, esta miniatura só abre as duas portas dianteiras, mas ela é uma miniatura muito rica em detalhes. Fique agora com um pouco mais desta linda miniatura em 360 graus. Valeu galera, deixe seu like e seu comentário. Fique agora com um vídeo. Fique agora com um vídeo.